Quantas alices cabem numa dança? Quantas danças cabem numa alice? A dança é vida, rodopia, bailaria. A dança é força, é agilidade, dedicação para uma arte. A dança te traz felicidade, lava a alma de quem dança e de quem vê a dança. Seja delicada, corajosa, curiosa e bailarinha. Dança, Alice, dança. Quantas danças quiser, mostre seu bailado. Encanta essa poça-reira, que de olhos marejados entenderão o seu recado. A dança, Alice, dança. Nossa, pensei que não ia parar de cair. Mas onde estou? Estou atrasado, estou atrasado. Fico ele, espere. A dança, Alice, dança. A dança, Alice, dança. Cortem a cabeça dela. A dança, Alice, dança. A dança, Alice, dança. Legenda Adriana Zanotto